Nossa, ele que causou tudo aqui, meu mano? Foi. Mas ele é o Vecno, então. É, ele é o Vecno. Oscar matou a mãe e a mãe. Salve, galera. Eu sou o Renan. Eu sou o Vinícius. E aqui é o Matheus. Vamos assistir o episódio 7 da quarta temporada de Stranger Things. Ajeite sua antena, se inscreve no canal e vem com nós. Falei que os três ia chegar. Jogaram com o Remo, mano. Olha. Aqui é o Pão, mesmo. É a filha do Matheus, mesmo. O Matheus. O Ed não faz nada, pô. Ele tá travadão. Nossa, sabe o que eu falei? Nossa. Tô louco. Nossa, o bicho não solta. Esse bicho não solta? Nossa, pegou, não. Mano, esses bichos são os bichos do Vecno. Eu acho que fica rodando a casa dele lá, né? É, mas fica rodando, não é que é tudo. É do mundo, né? Não vai fugir, não, filho. Não vai fugir, não. Nossa, legal. Nossa, isso mesmo, filho. Já fugiu. Batalho. Tô louco, mano. Esse cara tá muito bom de mim, né? Olha pra dentro da MPG, né? Nossa, parece o Hulk lá no... O Loki. Ah, ele ficou bravo, filho. Puny God. Ah, machucou ele. Você se arrebentou inteiro. Você é louco, velho? Mano, é o portal ali? É. Eles estão protegendo o portal. Nossa. Nossa, eu ganhei, ó. Ah, eu falei? Nossa. Não, não. Dá um de ponta no portal ali, filho. Não, falei pra você, filho. Que ia acontecer alguma coisa e não ia começar o portal. Ia dar um passeio aí. Tom Hanks invertido. Como que é Tom Hanks invertido? Não sei, ia sair por ele. Hankstown. Hankstown, mano. É tu pra pegar em questão, né? Hankstown, mano. Acho que não, é Tom Hanks. Hanks, Tom Hanks. Capítulo 7. O Massacre no Laboratório de Hawkins. Não, eu acho que isso, né? E aí, Ebi? Ó, filho. Tem que fazer um negócio pra pular o portal. Não, não é? Eu acho que esse é um filme real Aussie, né? Baixão, mano. Aussie? Aussie, não é? Não é um morcego, mano. Aussie, Osborne? Ah, é mesmo, Osborne. Já tinha acontecido nessa época aí, já. E curiosidade é que isso aí era pra ser um morcego oceanográfico. É. Mas era que foi de verdade. Tem que tomar cuidado com os bichos maiores, não com os morcegos. Por que que tem essa réplica? Da casa dele, assim. Que é outro, ou não é o mesmo mundo. Então, mas como que criou isso aí, não? Ah, não sei. Se estão desde 1950. A casa não existia, será que não? Será? Provavelmente não. Vixi. É um pouco estranho aí. É, provavelmente é ele chegando na casa. Ah, verdade. Então, e o devorador de mundo aqui? Ele é o chefão. E esses tentáculos aí deve ser tudo dele, filho. Então, ser ele, né? É, por isso que eu falei que o Vectra lá, os tentáculos entram nele. É, então ele deve usar o poder do devorador de mundo. É, o devorador de mundo usa ele. É, eles podem escutar no outro mundo. É, ele tá escutando duas sim, cara. É, ele tá escutando duas, né? É que é antiga? Pode ser. Eu acho que não é o quarto dela. É, mas são anos atrás, né? Vamos lá. Mas se eles estão no passado, eles estão escutando o presente? É, só ligar a luz aí, alguma coisa na casa. Não, pode ser diferente, né? É, então. Ah, a luz, ela meio que cria um portalzinho, uma fenda. Nossa, é Ergo, vai ver. Mas ela é inteligente, né? É, ela conhece quase o mundo. Ah, caramba, velho. Eu não falei que ele conhece. Esse ou esse. É o mais pertinho, né? Depois dela. Assim, também tá zica, filho. Tá bem na sua praia. Ele tá bem mesmo, né? Só vai morrer uns paris aí, filho. Paris mesmo. É, então. Tem coisa que cria ver sangue? É, eu quero. Vai ter... Vai ter só sangue, vai ter par de ninguém voando, velho. Como é que ele precisa de morro agora, mano? Eu não sei o que. Tá, eu não sei o que é. O treinamento dela. Manipulação dele, cara. Então, às vezes, é ele que tá manipulando e o pai. O pai lá quer ser gente boa mesmo. Acho que não, né? Passou. O cara vai fazer estilo Will. Você vai voltar pelo tento lá do trein? Sim, verdade. É onde ele matou tem. Então, é um na água, um na estrada lá. Nossa, mano, no meio da estrada. Acho que deve ser difícil achar o moleque lá. Passa carro, passa uma única coisa. Aí você volta com o caminho. Atropelo. Passa, isso me lembra muito a primeira temporada, velho. É até essa virada, né? Ó. Nossa, que da hora, velho. Tudo bom, mano. Comar, essa bicicleta. Olha, que novinha, velho. Mundo invertido. É que ninguém ia... Minha ficou lá na garagem, lá. Tem a bruxada também, velho. É fudida. Vai lá. Mas é louco, né? O mais estranho é que devia ter uma story, né? Como que esse mundo ficou desse jeito. Então, eventualmente. Acho que vai explodir. Vai contar? Seria legal. Eventualmente. No final da última temporada, vai ser eles jogando a MPG. MPG. E nada disso aconteceu. Tipo, Caverna do Dragão. Nossa. Ele está em coma. Foda-se, não tomamos nada. Nossa, esse maluco está muito supeito. Esse cara está estranho. Viu? Ele tem a cara do Vectra, mano. Se você olhar bem para a cara dele e a cara do Vectra, é a mesma cara. Tem a mente tudo ali, filho. É teste. É aquele que matou todo mundo ali. Então, só que ele que evitou ela fugindo na primeira temporada. Então, se ela fugiu assim, ela não estava aí. Quem que matou todo mundo? Se o velho viu ela. Acho que ele usou a Eleven para ela tirar essa... É. Acho que era isso que ele queiu. Mas será que ele não consegue? É porque ele falou que deixou ele fraco. Ele fez tudo isso para ganhar confiança dela. Isso aí? Ele fez tudo isso para ganhar confiança dela. É. As armas estão... É, está aí dentro. Agora só tem arma... É a revalsa. É o Senhor dos Anéis que tem aquele discurso lá. Que não importa o que sai de dentro, dessas portas, fiquem... É, dentro de Moria lá, né? Não lembro. Vai vir um troas? É. Vai lá em Moria. E aí, até aqui, enfim, velho. Agora acorda. É. É, volta lá, pô. Vai lá. Vai lá, olha o que eu falei. Vai, Gandalf. Já vai morrer dois jogadores de arma. Acho que dois é pouco. Vai jogar arma lá pra ele. Não, acho que ele vai render negado aí. Parece o... O fórum dos bichos do Last of Us, né? É, ele entra com arma e tudo. É, eles são cegos, na verdade. O que aconteceu com esse cão? Ele derrubou a arma aí. Ele não quer sair do escuro. É, mas não, está pronto, mano. Está errado? Pronto. Cortou o mundo de ver tudo. Ele que estava louco. Matou já. É, quem fica limpo que ele segura um bicho desse ali embaixo? Nossa. Olha o Sparge. Já. Nossa. Nossa, velho. Vai lá, é uma flor lá, eu falei. Bobaçado. Bobaçado. Parece, velho. Mano, foi uma planta ali. Saca, não, cara. Vai fugir. Nossa. 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 Fatalite, meu, velho. Tá. A gente mastigou na cabeça. Nossa, velho. Esse bicho está mais que o velho. Ah, é então. Esse tema agora muito bravo, não é? É, o velho não acaba, não, velho. Você vai soltar o bicho na cabeça. Abriu, agora fecha, né? Mas será que só tem ele? Certeza que entrar e apagar. Ah, tá de sacanagem. Sai correndo. Fazer. É, louco. Boa. Aí sim. Nossa. Aparecendo. Tá com um esfregão na cabeça. É. E agora, será que eles têm só esse bicho aí? Ou devem ter mais? Mas só tem esse aí, né? Querendo morrer? Ela também acha. Quem? É essa? Acho que não. Vou encontrar ela. O bicho ficava aí. Ficando. Não, não. Olha aí. Da onde eles vieram. Ah, tá. Quer dizer, agora? Não. Encontrei essa aí emocionante, né? E... Temporada inteira pra vir, né? Nossa senhora. Enchendo o saco. Mano, eu enchendo o saco. Desacreditado. Nossa senhora. Tá com medo. Aí, tontão. Meio da casa aí. Mais animado lá, que você é a maldição. Isso aqui, a galera acredita em você, velho. Olha que você fez filme ruim. Aí parou de gostar de você. Filme ruim aqui, filho? É o boi. É o boi. Não é o boi mesmo, não é o boi. Olha lá, rapaz, é a casa do velho aqui, né, filho? E o pedalo aí, gente, vocês estão mostrando. Esses caras passaram na frente da casa do rapaz. Será que ele tava na porta ali olhando? Não. Faltando uma mãozinha ali, pessoalmente. Uma varanda. Será que ela mãozinha, mano? Eu sou o velho aqui. Eu sou o Vector. Acharam o bordão. Alguém vai ficar pra trás. No trailer do... Fala isso. Vai, galera. Vamos, só entrar. É, entrar como? Não tem a cruz. Escada, qualquer coisa, filho. É o Steve, amor. É o Dustin, é dessa. É aqui, mano. Não é? É lá, filho. Ah, é o Dustin. Tão fazendo de baixo pra cima. Nossa, mas eles abriram de velho. É, vai olhar, eles estão de ponta cabeça. E é exatamente isso. Não, sim, mano. E os outros vão passar ali? Que outros? Os monstros aí, desse lugar. Ah, se for monstro aí, sai, né? Não tem o que fazer. Como vai fechar esse canvás? É, isso é verdade. O portal vai ficar aberto, né? Não, mas abriu. Não foram eles que abriram. Não, sim, mas... Vai ficar aberto. O meu portal vai ficar aberto, porque quem fechava o portal era 11. Era 11. Vai puxar o poderzinho. Esse cara vai matar todo mundo. Será que é ele mesmo? Não, acho que é ele. O que é a explicação? Ela vai fugir? Sabe que essa época aí foi quando ela fugiu? Ela fugiu e aconteceu isso aí. Eu acho que foi isso mesmo, então. E conheceu lá os menininhos. Eu acho que foi. Mas o Demogorgon já existia aí? Não. Como não? Que ela foge, assim. Que ela foge... Não, o Demogorgon. Não. Não, não. Depois... Ah, é. Ela foge depois que o Demogorgon está na cidade. E eles não parecem estar preocupados com o Demogorgon. Eles abrem o portal, né? Primeiro eles abrem o portal. Eu acho que eles não abriram ainda, né? Nossa, isso aí é para... É, isso aí eles estavam... É figurante, né? Então, mas eles estavam com um urto. Lá no... Nossa. Ele é um, mano. Ele é um, falei. Ele é um, falei. Insano, né? Nossa. É o Vader, mano. E ele parece o Anakin, meu, né? Calma. Nossa. Ele é um, filho. A força escuridora está forte, meu amigo. Isso é verdade. Eu não tinha pensado nisso, que eles passavam o portal. Cair de carne no chão. Exatamente. A gravidade é alterada. É. Nossa, que da hora. Ele pode soltar isso aí, né? Porra. Será que ela vai pender para o lado, né? Não. É porque tem... É porque tem... É porque tem... É porque tem... Sim, mas se eles puxarem de um lado, ele cai. Não era para ficar parado. É. Eles teriam que ficar segurando do outro lado. Tem que ver. Não, tem que ver que eles vão falar, né? Vocês estão tirando-os com tudo. Não, ninguém vai ficar para trás. Não, ninguém vai ficar para trás. Eu também acho. Calma. Eddie. Nossa, que cebada. Olha. Nossa. É o Steve, mano. É o Steve. Nossa. Calma, não vai passar nada aqui, cara. É o Panarese, filho. Calma demais. O que aconteceu aí? O meu amigo vai se roubar ali. Será que o Vector, né? O adiamento dela? É o que aconteceu aí? É uma piscina, ó. Nossa, a piscina, que a melhor amiga dela morreu. Nossa, ela é do Eglise. É. Nossa. Tem que dar... Por uma música, né? Música, música. Olha lá. Olha lá, o Zeck. É, ele está conectado ali. Conectado com o outro. Matrix ali. Lembra dessa piscina aí, que é a melhor amiga dela? A Barbie, né? É. Que morreu aí. É o que vai aparecer? É, ela aí, ó. Nossa, mano. Ela deixou ela sozinha. Nossa. Você é louco. Nossa, será que a Nancy vai morrer, mano? Ah, não tem que saber. A Nancy sabe. Não quer que o Steve morra, meu irmão. Não, ele vai morrer. Ele vai salvar ela. Como que ele vai salvar ela? Se você é Max jogar o... O Headset, é. Mas tem que ser a música favorita, não é? Extra, velho. Se você vai saber qual é a música dela? Não sei. Chuva no... Chuva no telhado. Lua e cristal. Nossa, um está matando todo mundo, velho. Um está. Nossa. E as crianças, né? Passa, velho. É o Anakin, velho. É o Anakin que ele fez. Ele matou todo mundo, velho. Você viu que não foi essa parte que ela escapou. Que eu lembro que... Foi depois disso. Foi depois disso. Porque ela ficou... Depois que matou todo mundo, ela ficou a última, né? É, lembra que só sobrou a ela, né? Só sobrou a ela só. Aí começou a fazer o teste só com ela. Que daí que abriu o portal, né? É. Aí que abriu o portal. Nossa, o rapaz matou todo mundo. A cigarrada sempre se culpou por isso, né, mano? Indiretamente, foi o que foi dela. Ela tirou o negócio do rapaz? É, mas ela manipulou. Ela manipulou. Ela manipulou. Ficou nem diretamente. Será que ela chega a coletar com ele? Se ele tiver aí, provavelmente. Porque ela sangrou inteira, né? É, então. Ela tá tudo segredo, mano. Ela tá tudo cheio de sangue. Nossa, o rapaz matou todo mundo. Mostra, ela tá muito. Será que ele vai fazer igual o Vectra aí? Vai, tá ligado? Ó. Ele é cabreiro, mesmo. Olha, mano. Agora eu queria ir a cara do Vectra. Ele vai voltar, mano. Eu acho que ele é o Vectra, mano. Será que ela mandou ele pro outro mundo? Olha o cara sem zóia, você viu? É, então. Ele é trai? Nossa, é ele que é o Vectra. Será que ele é o Vectra? Olha o cara sem zóia ali, ó. É ele, mano. Ó, aqui embaixo. Aqui também, ó. Então, será que ela tava aí sozinha? Porque ela mandou ele pro mundo perdido? Ou ele fez ela esquecida, né? Ou ele mesmo foi embora. Ele é por cortar, mano. Ele matou todo mundo, né? É, é. A Cruz Pard, né? Ele matou um monte de criança, sangue frio. Ele tá matando um monte de moletado, hein? Ele vai mostrar a história dele, mano. A história verdadeira. Por que ele tá mostrando pra ela? Então, é porque ele falou que ela, como ela foi atrás dele. Nossa, ele era o filho dele, mano. Então, não morreu. Não morreu. Ele tava em coma, pá, né? Não, mas falou que ele morreu depois de uma semana. Nossa, ele que causou tudo aquilo, mano. Foi. Mas ele é o Vectra, então. É, ele é o Vectra. Nossa, é ele, mano. O próprio filho. O cara matou a irmã e a mãe? Ele falou que ele se achava diferente. O próprio filho dele era mais sensível lá, né? Sim. O cara é nilista, hein, velho? Você é louco, velho? Morra. Você não colocou o caminho. Dessa forma, hein, não é? Ai, que eu, que eu, que eu. Esse cara matou a própria irmãzinha, velho. Ah, ele tava quase matando o pai dele. É, o sobrinho não aguentou. Mas ele entrou em coma. Não, não é? Pessoal, a Eleven deve ter jogado ele, não. Eu acho que ela jogou ele com outro mundo aí, viu? Pode ser. E ela tomou a culpa. Vai lá. Opie contra Anakin. É. Ele tem cara de louco mesmo, né, velho? Isso, muito, mano. Gostei, gostei. A Eleven te mandou a culpa. Deixa eu... Será que a luta dos dois abriu um portal? Sim, né? Há uma sim. Ainda não faz tempo. Fight. Faraway. Luta em ele. Eleven. Número um. Fight. Não, 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 não. e aí e aí e aí e aí e aí o seu é zico filho isso é pimpal é por isso que ela tava cheio de sangue e aí recuperou a memória do do parto dela virou overpower e aí e aí e aí e aí e aí o mundo atrás de espelho né o 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